É mais uma pra bater no paredão Só que tá na Ilha Ano Novo, viu? Ó, ó, ó Deu fim de ano, eu sumi E o couro tá comendo Fim de ano, eu sumi E o couro tá comendo Geral tocando fogo E no quarto eu tô metendo Geral tocando fogo E no quarto eu tô E fudendo, fudendo Vai começar a puta Fudendo, fudendo Vai, 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 vai Fudendo, fudendo Tá solto Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Eu fim de ano, eu sumi E o couro tá comendo Fim de ano, eu sumi E o couro tá comendo Geral tocando fogo E no quarto eu tô metendo Geral tocando O çık do chão E o couro tá comendo E fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Aí, fala a chifra aí, não, fala assim Tá em Barra Grande, tá uma putaria da porra Barra do Gil, tá uma putaria da porra Em Barra Grande, tá uma putaria da porra Em Barra Grande, tá uma putaria da porra Tá um tal de bota, 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 bota Bota, 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 bota Tira a porra, essa porra Bota, 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 bota Só a viola, só a viola, só a viola Ó, 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 ó Tá putaria em Barra Grande, tá uma putaria na Gamboa e na Coroa Tá putaria em Salinas, em Brunusso Tá putaria em Salinas Tá um tal Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Sobe o cavaco, sobe o cavaco Tá em Barra Grande, tá uma putaria da porra Barra do Gil, tá uma putaria da porra Em Barra Grande, tá uma putaria da porra Em Barra Grande, tá uma putaria da porra Tá um tal de bota, 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 bota Bota, 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 bote na porta, essa porra Bota, 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 bota Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão no carro, bota a mão Sobe o cavaco, sobe o cavaco Que tá comendo água Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Agora pega a cerveja que tá gelada aí agora Pega o culé, pega o culé, pega o culé, pega o culé Ó Abre o culé, fecha o culé 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 Sobe no cavaco, sobe, sobe, sobe Agora pega a latinha e bota no chão Bota a latinha no chão Isso Ó Vai lá, abre o culé, fecha o culé Abre o culé Abre isso, abre e fecha Se a perca, se entra na latinha, olha Abre o culé, fecha o culé Abre o culé, fecha o culé Não para, não para, não para, não para Ela abre o culé, fecha o culé, abre o culé Abre o culé Ela não quer whisky, ela não quer vodka Já sei o que ela quer Já sei o que ela quer A novinha é bandida Essa novinha é uma peste A novinha é bandida A novinha não perde Ela não quer whisky, ela quer, ela quer, ela quer Toma piriguete, toma piriguete Vai, 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 vai Toma piriguete, toma piriguete Aê Toma piriguete Toma piriguete Toma piriguete Tá gravando esse bagulho Vai soltar as coisas assim mesmo Aí parceiro, aumenta o som Alô Lucas Paredão Tiago Paredão Jacão Paredão Família Superson Ó E quando ela desce Quando ela sobe Quando ela desce Ó Quando ela desce Quando ela sobe Ponteira desce Vai, 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 vai Pachuca, pachuca Baxuca, 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 ayi falancino Baxuca, baxuca, baxuca Faça nela, faça nela Na cara, na cara Faça nela, faça nela Faça nela, faça nela, faça Na cara dela, faça Solho no caderno E Maria Ruana 1, 2, 3, 4 Maria Ruana 1, 2, 3, 4 Maria Ruana Tira o pé do chão, fulgona 1, 2, 3, 4 Maria Ruana 1, 2, 3, 4 Maria Ruana 1, 2, 3, 4 Maria Ruana Solho no caderno 1, 2, 3, 4 E essa é a nova dança Que ela senta, levanta Que ela senta, levanta Que ela senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Tomar uma gelada E relaxar na bica Foi na fazenda grande A mulher que vai e fica Tomar Vai, 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 vai E relaxa na bica, relaxa Relaxa na bica, relaxa na bica, relaxa Bota a mão na cabeça Vai, 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 vai E relaxa na bica, na bica, na bica Fica Fica Relaxa na bica, relaxa na bica, relaxa Fica Aluguei uma casa em Barra Grande Aluguei uma casa em Barra do Joralicinho Essa casa é brega, essa casa é brega Um agando na sala e a outra danada no banheiro Um afundindo na sala e a outra botar no terreiro É um tal de bota, tira, tira e bota, bota, bota Bota, tira e bota, bota, bota Não pode, bota, tira, tira Sobe o cavaco, sobe o cavaco Quem tá na ilha, quem alugou a casa na ilha, quem alugou a casa na ilha Alô, João Cruz, Barra Grande, Alô, Lissinho, Alô, João Alô, Gegel, me machu meu cavaco A casa é alugada, mas fiz ela de puteiro A casa é alugada, mas fiz ela de puteiro É um agando na sala e a outra fudindo no banheiro Um agando na sala e a outra fudindo no banheiro O dia todo é assim, ó É um tal de tira, bota, bota, tira o dia É um tal de tira, bota, bota, tira É um tal de tira, bota, bota Soca o cavaco, soca o cavaco E tá novinha gemendo Soca o cavaco, soca o cavaco Olha as novinha gemendo Olha as novinha gemendo Olha as novinha gemendo Olha as novinha Olha o Alicinho, olha o João As novinha Olha as novinha gemendo Aí fala assim pra ela com a O Fala assim pra ela Chama, 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 chama Ai, meu cabelo